Mãe queira teu cenário é uma beleza que a natureza virou O morro com seus barracões de zinco, quando amanhece, que esplendor Todo mundo que conhece ao longe, pelo som de teus tamborim viu o fardo deus amor Chegou, a Mãe queira chegou Chegou, a Mãe queira chegou Mãe queira teu passado de glória, está gravado na história É verde e rosa a cor da tua bandeira, pra mostrar a esta gente que o samba é lá em Mãe queira